E aí colega, beleza? A dica deste vídeo é como conquistar o troféu tapa na cara, em Wild West. Como podem ver, você sempre irá perder, e para vencer terá que obter um amuleto da palma aberta, encontrado em Som Nus. Chegando lá, derrote algumas bruxas, e vá nos aposentos da autoridade. Lá estará um amuleto. Agora fique com ele guardado até que a bruxa volte a te desafiar. Na hora que ela te desafiar, já fique equipado com um amuleto. Escolha dar um tapa usando o poder do amuleto. Ah, zé da manga! E pronto, troféu conquistado. Tchau! 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 Tchau!